Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O segundo sargento, Manuel Martins Lima, acaba de ser alvejado com um tiro na cabeça na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez, no bairro Petrópolis, por dois suspeitos em uma moto preta. De acordo com informações da polícia, a princípio a suspeita é de latrocínio. Mais detalhes sobre essa notícia você encontra aqui em instantes. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.